E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo É-me dado todo o poder no céu e na terra Olha o que Jesus falou Olha o que Jesus falou É-me dado todo o poder no céu e na terra Olha pra mim Vou explicar Se eu falo assim, todo esse livro é meu Significa que a capa do livro é meu, é minha As páginas todas são minhas E não sobrou pedaço do livro pra ninguém Todo livro é meu Você não tem nenhum pedacinho desse livro Todo livro é meu Tente entender Se eu digo, todo este CD Das historinhas da madrinha que já até acabou É meu Não sobrou pra ninguém Todo ele é meu É meu Se eu digo, todo este talite Talite do sangue do cordeiro é meu Tem muita gente que está doido com talite do sangue do cordeiro E é muito bonito mesmo Mas é igual o outro Vale da mesma forma Todo este talite é meu Sobrou uma beiradinha pra você? Sobrou pra você? Não É meu Quando Jesus disse Todo o poder é me dado nos céus e na terra Sobrou algum poder pro diabo? Sobrou algum poder pro príncipe das trevas? Então o diabo pode fazer comigo o que fez com Jó? Não O diabo pode fazer com você o que fez com Jó? Não Por quê? Porque Jó viveu numa época Antes de Jesus ter derramado O sangue dele na cruz Ele tinha algum poder Mas depois que Jesus morreu e ressuscitou Jesus tomou do príncipe das trevas O poder E depois ele disse E eis que eu vos dou o meu poder Aí você vira e fala assim Cai No chão Alguma coisa Ou um copo Quebra Coisa que acontece com comum Você cai Aí você vira e fala assim O demônio derrubou isso O que é que você está dizendo? Que o demônio tem poder de entrar na sua casa Jesus tomou o poder do demônio Te deu o poder E você devolveu para ele Agora Quem que é o culpado disso? São esses pastores Que tem por aí Que ensina tudo errado Por isso que as igrejas são fracas Por isso que todo mundo Vem no santuário e fica encantado Por quê? Nossa Aqui é muito forte É forte por quê? Porque nós ensinamos o certo Para quem quer fazer o certo Porque se você fizer errado Você pode estar aqui dentro que vai dar errado Então você tem a estrela de Davi Deus te deu o poder O poder Para derrubar gigante Aí você usa esse poder Contra você mesmo Então você vai lá e Enche a barriga de ovo frito Com carne de porco Joelho de porco Costela de porco Dorme Tem um pesadelo E na hora que você acorda Você fala assim O diabo entrou no meu quarto Essa noite O demônio E eu vi Isso assim Assim de ruim Vai acontecer uma desgraça Vai Vai ou não? Vai Porque tudo acontece De acordo com a sua Fé Quando você está na presença De Deus Quando você Olha para cá Olha para cá Olha para cá Quando você está na presença De Deus E faz tudo O que é certo Nada pode dar errado Para você Porque você está fazendo certo Você está dando testemunho Agora quando você faz Tudo errado Não adianta você falar É só o sangue do cordeiro Porque a palavra de Deus diz Que nós vencemos o mal Pelo sangue do cordeiro E pela palavra Do nosso testemunho Se você não dá testemunho Anda de qualquer jeito Fala qualquer coisa Não está nem aí Não adianta você Sentar na mesa dos demônios Andar com a vida esculhambada Não levar a sério As coisas de Deus E sair Clamando o sangue do cordeiro Porque nem os demônios Vão te respeitar Reino dos céus Uma obra forte do espírito Para abalar o Brasil Ná Ná Em Má Tchau, tchau.